Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. Quem ainda assim não conseguir assistir em tempo real, pode conferir nossa reprise na madrugada ou passar no canal da TVE no YouTube. No programa de hoje, a gente tem dicas de artes visuais e teatro. Conversamos sobre o espetáculo de teatro infanto-juvenil Historetas, que tem apresentação no Teatro São Pedro nessa sexta. Ainda falando de atrações para o público jovem, em São Leopoldo vai acontecer a mostra de música autoral infantil no Dia das Crianças. Então daqui a pouco a gente conversa com o pessoal da organização do evento e também escuta a música do grupo Cuidado Que Mancha. Mas começamos conversando sobre o lançamento do documentário De Boca em Boca, que mostra outra realidade. O cotidiano de jovens envolvidos com o tráfico de drogas nas periferias de Porto Alegre. A estreia do longa-metragem será amanhã, quarta-feira, com uma sessão gratuita no Cine Capitólio. O Wagner Abreu é o diretor do filme e o Joaquim Lima é editor do documentário. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Cara, tu é estudante de jornalismo e essa ideia de ir para as periferias e mostrar esse lado aí pintou o quanto tu estava atuando nessa área, é isso, cara? Sim, sim. Na época eu trabalhava em uma emissora de televisão e fazia roda policial. E dali eu terminou o contrato, trabalhei depois na Brigada Militar, na PM5. E me veio essa curiosidade de redigir os textos e toda hora via que, ah, Brigada aprendia, fazia, acontecia. E eu queria, assim, algo de curiosidade, queria fazer alguma coisa para mostrar o que é a realidade, o que é, o que não é, entendeu? Não é crua mesmo, não o que mostra, assim. Aí eu tive essa possibilidade de ter acesso em tudo que é lugar e fui indo, fui indo e deu certo. Pô, negociar esses acessos não são fáceis, né? Como é que foi a questão de produção para fazer esse documentário e juntar essas entrevistas aí? Bom, levei um ano. Como a gente estuda jornalismo, a gente pega as fontes, né? Desde as... de um gari até uma pessoa de, né, que possa ser ou não envolvido, enfim. Quero qualquer pessoas. E nisso eu chegava e perguntava para as pessoas, o líder comunitário também me ajudava muito, pastores de igreja também, e alguns amigos que moravam em periferia mais, assim, mais... um ramo de violência, sabe? Pô, e chegar nesses espaços, eu vi que alguma das tuas táticas foi levar um cachorro para se aproximar das pessoas, poder conversar, cara? Sim, sim, algumas, algumas para mim poder, tipo, criar mais empatia, né, com as pessoas e com a comunidade. Isso me ajudou muito porque em certos lugares tinha... Eu tinha dificuldade, muitos não a gente tem, né, de se gravar, de querer gravar, pedir para gravar e disseram que não, não, mas o não a gente já tem. Eu já sabia, o não eu ia ter, por isso que eu levava o cachorro. Por isso, para passar um pouquinho de mais empatia e segurança também. Cara, e para montar esse documentário, cara, com muitas entrevistas, qual foi, cara, a ideia e qual foi o norte que vocês deram, assim, para isso? Então, a maioria dos depoimentos que a gente pegou, a gente tinha um roteiro pré-estabelecido para fazer a pergunta para eles e a gente pegou muitas respostas, mas a maioria foram as respostas iguais, então, a gente editou basicamente pautado por isso. A gente preferiu dar preferência para os traficantes, no caso, as pessoas que viviam essa vida e para, justamente, para poder fazer esse contraponto do que a gente vê na mídia tradicional. Bom, falando em contraponto, até a própria questão da montagem da equipe, ela foi um pouco diferenciada, né? Eu queria que tu falasse dessa ideia, porque, na real, vocês ainda não se conhecem todos membros da equipe, como é que é isso? Sim, nós nos conhecemos mesmo. Ontem que deu o acaso, eu conheci o Gui Silva. O Gui Silva, ele é o responsável, o diretor de arte, o responsável de fazer as artes, os banners, toda a arte que é feita pelas redes sociais, ele que é o que faz. E, nisso, eu conheci ele, conheci ele, assim, só de falar, assim, através do MC que participou também do documentário, que fazia capa de CD, achei legal, eu vi que o negócio estava rendendo, estava crescendo, né? Eu precisava de alguém que fizesse arte. Aí, nisso, eu convidei o Joca, o Joaquim Lima, para poder editar, que eu não sabia editar, não tinha noção nenhuma de edição, né? E o Joaquim Lima postou a ideia, aceitou comigo. E, nisso, eu precisava de alguém que fizesse a legenda. E a legenda é muito demorada para fazer, né? E eu falei com um colega meu, que eu peguei, reuni, né? Ele é o melhor editor que eu acho, né? Que é da URGS, e também o melhor editor da minha faculdade, da Unifim, o Lucas Amaral. Aí, eu coloquei, falei com ele, e o Lucas Amaral aceitou também, a mesma coisa que o Gui Silva também. Eu achei que deu tudo certo, fizemos um grupo no WhatsApp, deu tudo certo, cada um fez uma sua função, e foi indo, foi indo, e quando veio, estamos aí. Foi o resultado disso tudo, o pessoal pode conferir hoje, hoje não, amanhã, a partir de que horas? Às 20 horas? Às 20 horas. Chegando meia hora antes, para garantir o lugar. Sim, para pegar as senhas, porque, como a gente já falou no começo ali, é uma exibição gratuita. E depois da exibição, também tem um debate falando sobre temas pertinentes ao longa-metragem, que também tem uma outra exibição, no dia 16, no Cine Bancários, no mesmo formato, né? Sim, exatamente. Com certeza, por aqui, a gente vai estar reforçando esse convite aí. Queria agradecer a presença de vocês aí. Obrigado. Parabenizá-los pelo projeto e pelo trabalho, certo? Obrigado, convidados. Certo, e estaremos lá, então. Bom, o tema da arte e da política está evidenciado em exposições, que prossegue até o dia 20 deste mês, na Galeria do DMAI, lá no bairro Muniz de Vento. O Estação Cultura foi até lá, conferir a amostra e tu vê agora. A exposição Arte e Política, Olhares Contemporâneos, reúne obras selecionadas por edital pela Associação Chico Lisboa. A proposta dessa exposição é que os artistas, através das suas obras, pudessem falar. Falar a respeito de arte e política. Mas não aquela política, só política, falando de democracia e tal, mas todas as questões que envolvem a nossa pólice. Então, questões sobre a sociedade, sobre o ambiente, meio ambiente, sobre violência, sobre política propriamente dita, questões de discriminação. Participam da amostra obras de 60 artistas e 3 coletivos. Eu peguei uma música, um trecho da música do Rapa, onde diz, paz sem voz não é paz, é medo. Para que as pessoas estabelecessem, cada uma estabelece a sua relação com o que diz a música, né? Afinal, o que é paz, o que é voz, o que é medo. E esse trabalho faz parte do grande trabalho que eu faço de estudo das multidões, do que se passa na cabeça das pessoas. E aí eu pensei em trazer a urna até aberta, aberta no sentido de transparente. A cor da urna é a cor do pensamento do grupo naquele momento, né? Então, foi bem interessante, crianças, enfim, as pessoas paradas, olhando e estabelecendo aquela comunicação. Eu acho que a arte vai cumprindo aquele papel que é de instigar, não é? E as pessoas vão, a partir dos seus referenciais, vão formando os seus entendimentos, né? O projeto Arte Mais Arte 2017, Arte Política, Olhares Contemporâneos, segue em quatro espaços da cidade. Essa mostra envolve aproximadamente 200 artistas. 60 artistas com obras individuais, em quatro lugares, distribuídos em quatro lugares e três coletivos. Então, nesses quatro espaços, os artistas foram livres na escolha dos assuntos, mas sempre seguindo esse tema, né? Essas condições que a gente está presenciando hoje na nossa sociedade. Além do DMAI, que abriu agora dia 14, abriu a exposição lá no Café Sesc Centro e na Associação Chico Lisboa, sendo que nesse meio tempo também abriu uma sem abertura oficial no Transurbi, na Estação Mercado. E lá conta com três painéis, que são adesivos, onde 99 artistas disponibilizaram a imagem dos seus trabalhos e vão fazer uma ação, se não me engano, agora por esses dias, mas tudo vai ser divulgado. Uma adaptação da obra de Simões Lopes Neto para o público infanto-juvenil pode ser conferida na próxima sexta-feira no Teatro São Pedro. Trata-se de historietas que entrega a programação especial do teatro. Para não trazer mais detalhes da montagem, estão conosco o diretor Rodrigo Marques e a Mariana Rosa, atriz. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Bom, vamos falar como o Simões Lopes Neto tem um universo muito grande e de que maneira vocês tiram elementos desse universo para criar a história de vocês, dos historietas? É, a gente pegou, são muitas obras, muitas obras, muitos contos. Então a gente se focou mais ou menos num livro chamado Terra Gaúcha e num livro de contos-causos do Romualdo e na figura do Blau Nunes, que é um narrador característico dos contos gauchescos. Com esses elementos nós vamos, nós tínhamos assim, um gauchesco muito arcaico na história que ele usava. Então a gente começou a adaptar todas essas histórias para o lado infantil, pegando assim, como é que a gente contaria essa história para crianças e adolescentes e jovens. Trazendo para uma linguagem mais moderna, adaptando alguns contos para uma linguagem mais, para o lado do teatro, para a infância e juventude mesmo. Então foi esse o nosso foco principal no início. Levando em consideração que agora a grande parte desses gauchos é urbana, né? Então tem que ter uma coisa muito mais descolada. Como é que os teus personagens acabam interagindo dessa forma? Eu acho que justamente o nosso objetivo para construir essa dramaturgia e construir historietas ficou muito em cima dessa relação do brincar, em cima dessas histórias dos Simões, desse universo dos Simões, na verdade. Então a gente leu bastante coisa dele e foi tentando costurar também com as nossas memórias, com a nossa infância, com coisas que a gente lembrava, histórias que a gente contava, inventando histórias. Então acho que foi um pouco costurando esse universo dos Simões, mas tentar trazer para hoje, né? Assim, para esse urbano, ou seja, os personagens, a Rita, o Maio e a Jana, são três pré-adolescentes urbanos, né? Na verdade, eles, o Maio e a Jana, a Jana e eu faço esse personagem, eles são irmãos e eles conhecem o campo, digamos assim, esse sítio, esse lugar que eles vão, mas a Rita é mais urbana. Então, quando eles vão para esse lugar de novo, eles começam a se dar conta de que eles perderam várias coisas por não ter ido muito, sabe? Não ter voltado naquele espaço de memória, de brincadeira, de que tem o campo, né? Que tem contato com a natureza, propicia tudo isso, assim, eu acho que... E até essa ideia de algo mais natural e mais, por exemplo, assim, tipo, mais simples, que é a ideia de separar um pouco dos eletrônicos urbanos e pensar nas brincadeiras e nessas questões do campo. Uma das coisas que a gente chamou para fazer assistência de direção foi o pessoal da companhia Gente Falante, que trabalha com teatro de formas animadas. Eu quis que a gente tivesse esse tempo, ensaio, para estudar um pouco isso. Então, tem mochilas que se transformam em personagens, tem outros elementos que também fazem personagens. A gente brinca em cima. A brincadeira foi uma das pautas, assim, para esse espetáculo acontecer, né? Trazer de uma forma mais brincada, mais imaginativa, esse Simões Lápis Neto, que agora fez, na verdade, 150 anos de nascimento, né? Há uns dois anos atrás. Então, é um autor muito antigo, as novas gerações pouco conhecem ou não conhecem, e a gente tenta trazer um pouquinho disso, né? Em forma de teatro. E, sendo que muitas dessas histórias acabaram entrando no imaginário coletivo do próprio Estado aqui, né? Sim, não tem histórias. O caso do Romualdo tem muitas histórias. O Romualdo é o narrador, né? O Simões, ele pegava muito. Então, é o Romualdo, o Blau Nunes, narradores gaúchos típicos que contavam causos. E é uma característica do gaúcho, né? Sentar e contar uma história, seja num bar, numa festa, onde estiver. Então, a gente tem um pouco disso. Eu faço, eu também atuo no espetáculo, eu faço o Seu Juca, né? Um dos personagens, assim, do espetáculo. E ele é um gauchão. E ele leva a narrativa da peça com muito isso, falando historietas, causos, né? Então, a gente pegou um pouco de tudo, né? Botou num saco e estamos aí apresentando historietas. Bom, então, historietas, no dia 13, na sexta-feira, a partir das 18 horas, no Teatro São Pedro. São Pedro. Ingressos à venda no site do teatro, mais informações também no site do teatro, lá no Teatro São Pedro. Tem na bilheteria também. Esperamos todos lá, né? Perfeito convite. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Bom, e abordando temas universais, como a questão da água, a má distribuição de terras, a desigualdade racial de gênero e de renda, a prostituição infantil, a violência e a corrupção, entre outros tantos, a Farra de Teatro é uma performance ao ar livre, com aproximadamente 5 horas e 40 cenas e em torno de 100 atores. Pois o projeto busca para 2017 uma edição de resistência e colaboração através de financiamento coletivo. Se tu quer e pode contribuir, quer saber um pouco mais, acessa o endereço que está aí na tua tela. A gente faz agora um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a Estação Cultura e agora para falar da amostra de música autoral infantil no Dia das Crianças, que acontecerá em São Leopoldo. Mas antes de conversar, a gente confere um pouco, um trechinho, de uma das atrações do evento, com a Estefânia Colombo e a Bárbara Borges, que fazem parte do grupo Cuidado que Mancha. Estão com vocês, meninas. Nunca imaginei um amor assim Nunca imaginei um amor tão grande assim Nunca imaginei um amor assim Nunca imaginei um amor tão grande assim Essas são as meninas do Cuidado que Mancha, com uma intervenção aqui. A questão, tipo, a música infantil muitas vezes tem isso, agregar mais do que a própria música. Tipo, o Fred também trabalha com música infantil e essa ideia de fazer essa amostra, como é que surgiu o Fred? Pois é, surgiu. A gente já tem, já vem fomentando isso já há algum tempo, né? É um festival de música infantil, é uma coisa que ainda não era inédita, né? E aí surgiu a oportunidade com o Prêmio Empreendedor Cultural, lá da Cida Cultural e da RGE Sul, que abre editais para diversos projetos. E a gente já com isso na gaveta, com isso já tentando se encaminhar, a gente surgiu essa oportunidade ali, escrevemos esse projeto e com o apoio da RGE Sul, que é o nosso patrocinador, que é importante falar também, né? Que dando essa importância e vendo a música infantil como ferramenta também, né? De mudança e de, enfim, surge aí a possibilidade de fazermos uma primeira amostra de música autoral infantil do Rio Grande do Sul. Raquel, e como vai ser o evento? O formato dele? É super bonito, porque assim, são várias atrações, então a gente está ali disponível para que o público chegue, aproveite, curta. Então são três espetáculos, o Claudio Levitin, a gente e o Grupo Aquarela. Então tem para todos os gostos, tem durante um bom período, isso é legal também. Assim, é uma coisa que começa, acaba e tu vai embora. Tu vai curtindo, vai criando as relações, vai vendo as conexões entre os diferentes trabalhos. Acho que é um projeto muito rico, assim, que para nós artistas é uma experiência super válida por estar nesse contexto, por ver o valor dado à música autoral, a estar assumindo um peitaço junto a essa produção, fazendo isso, assim, né? Instituir a importância de levar a música para a criança de um jeito oficial, de um jeito conectado ali com a comunidade, com a cidade, assim. É um projeto lindo e acho que importante, acho que tomara que seja o primeiro de vários, porque a gente está precisando desses espaços onde os trabalhos autorais sejam respeitados, onde sejam valorizados e principalmente sejam acessíveis ao público, para que o público conheça e vá atrás desses artistas que são diferentes, que não estão na mídia, que não é o que a gente está sempre vendo, né? Pois é, geralmente a gente tem uma ideia de música infantil, que é uma música infantil na qual a gente é bombardeado, de alguma forma, pelos grandes veículos de mídia, mas existe toda uma outra música autoral, composta, pensada. E como chegar a esses grupos, Fred? Por que exatamente esses grupos e de que maneira vocês articularam para estar esses grupos no festival? Eu acho que, pelo que eu vejo, venho vendo, assim, no decorrer dos anos que eu tenho trabalhado com isso, existe uma demanda grande, assim, de pais que buscam alternativas para seus filhos, né? Que não seja, saindo um pouco do Discovery Kids e do... Da galinha pintadinha. Da galinha pintadinha. E, ao mesmo tempo, esses pais começam a se dar conta, a procurar isso depois que os filhos nascem, né? No meu caso foi assim também, né? Depois que as crianças nasceram que eu comecei a procurar outras coisas. Até então, eu não, né? O Palavra Cantada, por exemplo, que é um grande expoente disso, eu não conhecia antes de ter... Chorou. Eu já tenho chorando. Vamos ver. Mas é, faz parte. Então, é isso. E a ideia desse projeto é, de alguma forma, contribuir para que essa demanda de pais que querem sair um pouco do Discovery Kids, da galinha pintadinha, tenham acesso, conheçam o Cuidado que Mancha, que está aí há quantos anos está o Cuidado que Mancha? 21. 21 anos para o Cuidado que Mancha. O Grupo Aquarela, que já está há 5. O Claudio Levitac, que também está da mesma geração que o Cuidado que Mancha, né? Sim. O Claudio Levitac é uma entidade já. E é interessante que esses grupos e essas pessoas têm trânsito, tipo, com uma fluência muito fácil, fazem músicas para criança e músicas dita para adultos e mistura esses repertórios e esses ambientes, né? O que eu acho legal é isso, é que tu pense a música para criança como música. Porque a gente não precisa tratar a criança como um serzinho, diminuir ela. O que a gente muda são as temáticas, mas a qualidade do trabalho, a tua busca, né? A questão da inteligência é comum a todos. Então, o respeito pela criança, para mim, é o principal nesse trabalho. E as meninas que estão em cena, vão estar em cena com o Cuidado que ronca. Como é que é esse espetáculo que vocês vão apresentar? Fala aí um pouco para nós, por favor. Elas só querem cantar. Só querem cantar. Pode falar, tá? Não sei. Fico que a gente está há mais tempo do que eu no grupo. Ah, é bem legal, assim. É bem legal de ver a reação das crianças olhando, né? Precindo muita atenção e os pais virem falar depois, bairro, nunca fica quieto, assim, em casa e ficou muito vidrado, curtindo o show inteiro, assim, não chorou. É bem legal. Que cuidado que ronca é um espetáculo para bebês. Para bebês. Ele foi concebido até três anos. Então, a gente tem tido experiência com os bebezinhos minúsculos, assim. A Olivia, filha da Bárbara, acompanhou o espetáculo na gestação e tem assistido quando a gente faz. Ela tem cinco meses e fica paralisada assistindo, assim. É muito querido. E daí tu vê os maiores também, apesar de ser um espetáculo até três anos, tu vê que as crianças estão interessadas em ouvir música pela música. E também esse diálogo também, né? Tipo, a gente sempre pensa que as crianças nunca estão só também nos espetáculos infantis, né? Então, também tem que ter algum tipo de interlocução com os pais que estão ali, né? Como é que funciona essa questão? É, eu vejo isso de uma forma que, acho que os pais que estão interessados, né? Em proporcionar coisas legais para os seus filhos, eles estão juntos ali. Eles, automaticamente, eles vão estar fazendo questão de acompanhar e de ver. Quando, no caso do Grupo Aquarela, a nossa linguagem é mais voltada para as crianças mesmo, assim, né? A gente, apesar de, como a Raquel falou, ter o respeito de tratar elas como seres que têm a total capacidade de absorver as coisas de uma forma que não precisa tratar eles como bebezinhos, assim, como, né? De uma forma, mas tratar com respeito. A gente fala para as crianças, os pais entram na onda, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, né? Bom, lembrando, e tipo, vou fazer uma correção minha aqui, tipo, pais que acompanham as crianças, não. Os adultos que acompanham as crianças, porque não necessariamente são os pais. Esses modelos familiares também são diferentes. A gente tem ainda esses... Os responsáveis. É, tem esses macetes ainda na linguagem, né? Pais, como se fosse falando pais e mães ao mesmo tempo, mas, enfim, os responsáveis. Bom, vamos fazer o convite aqui, lembrando, ó, mostra de música autoral infantil que acontece no Dia das Crianças, no dia 12, lá em São Leopoldo, na Biblioteca Municipal Vianamug, pela manhã e também pela tarde. Isso, os dois anos do espaço, como é que funciona? É, na verdade, já é uma correção, aproveitando a data, porque, né, como a previsão é de tempo ruim, hoje, pouco antes da gente chegar aqui no Estação Cultura, a gente já bateu o martelo na nova data, né, Raquel? Fomos, né, intimados. Fomos batidos no martelo. Fomos batidos, o martelo que bateu, né, gente? 12 de novembro, foi para 12 de novembro, que vai ser junto com a Feira do Livro de São Leopoldo, daí, né? Então, não vai ser mais dia 12 de outubro agora, vai ser lá para o dia 12 de novembro, daqui a um mês. Mas a ideia é que, de manhã, tenham duas oficinas, uma para pais e filhos e a outra para educadores, sobre musicalização, como a música na educação, a música nas famílias, a ideia é essa. Mantém-se as oficinas, então, tipo, nesse final de semana, no dia 12, no feriado. Como está essa função do tempo, é legal conferir no Facebook, porque nós estamos, como é um evento para ser feito na rua, a gente está refém do clima no momento, estava previsto que seria um grande temporal, então, como tem uma grande estrutura a ser montada e no temporal passado até circo voou, a gente está esperando a confirmação do clima. Legal, acompanha no Facebook, ali tem todas as informações, endereço local. Passo o Facebook para nós, qual é o endereço? Ruas Cobertas de Crianças. Facebook barra Ruas Cobertas de Crianças. É, é, bom, na pesquisa lá, Ruas Cobertas de Crianças, que vai aparecer. Certo, queria agradecer a presença de vocês aí, então, desejar um bom evento para o mês que vem, alguma coisa já acontecendo aí nesse feriado, mas importante essa discussão e esse pensamento da música enquanto interlocução para uma série de transformações já, desde pequeno, e pensando agora, o momento da Semana das Crianças é o melhor momento para se pensar nisso. Bom, a gente encerra essa Estação Cultura com um pouquinho mais das meninas, mostrando para nós parte do espetáculo Cuidado que Ronca. Nós voltamos ao vivo amanhã. Tchau, tchau. Se o papai soubesse tocar violão E se a mamãe quisesse tocar acordeão Que bom, que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom, que bom Se o irmão assobiasse o submarino amarelo E se a irmã pudesse tocar violoncelo Que belo, que belo, que belo, que belo Que belo, que belo, que belo, que belo Se você tocasse uma bateria Dá pra imaginar o som que se faria Que dia, que dia, que dia, que dia Que dia, que dia, que dia, que dia Se você cantar